Olá, Leu Carvalho, olá pra você que nos acompanha. Exatamente isso, mais de 200 mil alunos a nível de país irão fazer as provas agora nos dias 3 e 4. Em Jatai, são mais de 2.400 alunos. Pra falar sobre as expectativas pra aplicação dessa prova, nós estamos com a Marina Silveira, Subsecretária Estadual de Educação. Marina, o que é importante que esses candidatos tenham ciência a partir desse momento? Então, como o Enem foi fragmentado em todo o país e aqui em Jatai também, é muito interessante que o candidato que ficou pra fazer no dia 3 e 4 de dezembro tenha ciência de que ele não vai mais fazer onde ele faria no dia 5 e 6 de novembro. Nós tínhamos o campus Jatobá, o campus Riachuelo e o campus do IEF, que eram locais de provas pra esses 2.400 candidatos. Agora, os locais de provas são muito distintos. Nós vamos ter provas no SESUT, na FAJA, no IPISG, no Colégio Militar, no José Feliciano Ferreira e no Colégio Emília Ferreira de Carvalho. Então, são 6 locais de provas diferentes do que fizeram lá no dia 5 e 6 de novembro. O que o candidato precisa ficar muito atento? Ele precisa lembrar que só ele vai ter essa informação do local. Ele vai receber, se ainda não recebeu, e nós acreditamos que em Jatai todos receberam, um e-mail informando o local que ele vai fazer a prova no dia 3 e 4, portanto, amanhã e depois. E é um desses locais que já informei, né, desses 6 locais, que é o Colégio Emília, o Colégio José Feliciano Ferreira, o Colégio Militar, o IPISG, Instituto Samuel Gran, o SESUT e a FAJA. Lembrando que os portões abrem meio-dia, fecham 13 horas, sem nenhum minuto de prorrogação. Então, o candidato que chegar atrasado, ele perderá mesmo a oportunidade de fazer o Enem. O aluno precisa atentar para as regras do Enem, não levar lapiseira, lápis, borracha, porque isso desclassifica o candidato, ele nem pode fazer a prova, ele só vai ter a caneta preta esferográfica. Ele precisa saber que ele tem que ter, para fazer a prova, um documento de identidade com foto, de identificação com foto. A ausência desse documento o impossibilita também de fazer a prova, a não ser que ele tenha uma autorização jurídica ou judicial ou coisa parecida. E nós tivemos alunos candidatos desclassificados por conta desses incidentes, de não ter o documento de identificação com foto, de levar outros aderentes que não sejam a caneta apenas. Tivemos alunos que chegaram minutinhos atrasados e não puderam entrar. Então, é preciso ficar muito atento. Outra informação muito interessante para candidar esses candidatos. O INEP já divulgou uma nota informando que, a partir de 2017, o Enem não servirá mais para o treineiro, o aluno que não está cursando ou já cursou o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, e nem vai certificar via Enem. Então, nós temos, com certeza, nesse número de mais de 2 mil candidatos, muitos candidatos que informaram que querem ser certificados no ensino médio pelo Enem. A oportunidade é essa. Ele não poderá fazer isso em 2017. Com certeza, o MEC vai informar um novo processo que não é pelo Enem. O aluno treineiro de segundo, primeiro ano que se inscreveu, ele só vai ser treineiro também agora em 2016. A partir de 2017, ele não terá essa oportunidade. O MEC acredita e tem, além de acreditar, ele tem concretamente os dados de que a abstenção é especialmente nesses alunos treineiros e nesses alunos que querem certificar para o ensino médio. O que tem é desperdiçado muito dinheiro público. O aluno escreve sem o compromisso de entrar na universidade, porque ele sabe que não pode entrar sendo treineiro, ou só para certificar, e acaba não indo fazer a prova e dando muito prejuízo. Então, a partir do ano que vem, isso não tem mais. Essa é a oportunidade de quem tem o objetivo ou tinha o objetivo de, com esse Enem, ser treineiro ou certificar pelo ensino médio. Isso. É importante que a pessoa também pense no seu próprio futuro, né, Marina? Se fez a inscrição, ir fazer a prova, porque isso é importante. Lembrando também que agora é um momento de calma, de tranquilidade, né, para quem vai fazer a prova, e isso faz diferença na hora de realizar a prova. No caso dos alunos da escola pública, da rede estadual, matriculados no terceiro ano, nós tivemos o cuidado, inclusive, de dispensá-los das aulas hoje, orientá-los que é o momento de relaxar, é o momento de esquecer, de sair daquele processo de tensão pré-Enem, e concentrar na possibilidade de entrar na universidade, ir tranquilo. Eles estão preparados, nós tivemos um longo período de preparação na escola, fora da escola com o Enem Express, então os nossos alunos matriculados, eles com certeza farão uma boa prova. E nós queremos aqui desejar essa boa prova, muito sucesso, muita luz, muita tranquilidade para todos os alunos que vão fazer Enem, no dia 3 e 4, portanto, amanhã e depois.